O Plano Safra da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário completa 10 anos com avanços no volume de recursos e nas facilidades de financiamento. O objetivo é garantir o aumento da renda, tecnologia e estímulo à produção de alimentos dos agricultores familiares. Nesta área de um hectare e meio que fica na zona rural do Distrito Federal, esse agricultor familiar cultiva tomate e pimentão. Para facilitar o manejo e ganhar mais produtividade, ele acessou o Pronaf Mais Alimentos para a compra de um trator. Vai fazer três anos eu recorri o Plano Safra, que eu adquiri um trator com alguns implementos pelo Mais Alimentos. E esse ano eu fiz um custeio para cultivar essa cultura de tomate aqui. Até o final do ano, o Livão espera colher nesta área cerca de 270 mil quilos de tomate e 220 mil quilos de pimentão. Produção semelhante será deste outro agricultor familiar. Numa área de quase nove hectares, ele cultiva tomate, pimentão e pepino japonês. Mas Valdeci decidiu diversificar e partiu para o cultivo de bromélias. O negócio está no início, mas ele já recorreu ao Plano Safra da Agricultura Familiar e está otimista. Foi bom, né, que eu fiz aqui o telado, agora só vou plantar as flores e colher, né. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014 prevê recursos de 21 bilhões de reais. Deste total, 12 bilhões e 600 milhões de reais já estão disponíveis para agricultores familiares de 15 estados que já aderiram ao plano. Todo agricultor familiar, ele procura a EMATER ou o sindicato rural que ele é afiliado e faz uma declaração de aptidão ao Pronaf. Ele preenche um formulário, ele tem que preencher alguns critérios. A mão de obra, o trabalho, predomina o trabalho da família, há um determinado limite da área de terra, um determinado volume de recursos. Então, ao ter essa DAP, ele pode ir ao banco para pleitear recursos, seja para custeio, seja para investimento. O secretário da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Valto Bianchini, aponta que o Plano Safra é um conjunto de políticas públicas que qualifica e fortalece o trabalho da agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos consumidos no país. Ele envolve um conjunto de instrumentos para apoiar a agricultura familiar, que vai desde as linhas de crédito para custeio, investimento, investimento em assistência técnica, programas de compras da agricultura familiar como PIA, PNAE, enfim, um conjunto para apoiar a safra da agricultura familiar. Ficou interessado? Esses recursos podem ajudar na sua produção? Então acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.